Fala rapaziada, iniciando a pescaria de ultralight em costão nas pedras um micro isca, isquinha bicudinha, da albatroz, varinha mídiga de 8 libras e um limete siena 500 vamos ver se a gente acha algum peixe aqui nessas pedras o mar está um pouco agitado, o vento sul vamos ver se tem algum peixinho aí o mar está bravo rapaziada bateu ai escapou parecia um pampo galera parecia um pampo agora já que saiu correndo de lado ou era um pampo ou era um xarel que pena, não ficou ou 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 e ou Xaré Olhura Olha a rapaziada, engatada aqui com o peixinho Vamos ver o que é Xaré, pescaria nas pedras, xaré olhudo, na micro isca galera Xaré olhudo, pesquinha bicudinha Vamos recuar um pouco aqui para a gente não se molhar Calma, calma, calma Olha só que peixinho Pensa num peixe escorregadio O que é nessa num peixe escorregadio é esse aqui E aí galera Xaré olhudo Vamos para a soltura desse peixe Tá brabo Pesquinha bicudinha Vamos ver a vida aqui embaixo Foi embora Valeu rapaziada Tchau 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 Olha só, eu nem sei o nome desse peixe aqui, olha só que lindo esse peixe, parece até ornamental, se vocês souberem depois aí nos deixem nos comentários que eu não sei que peixe que é, olha só que lindo peixe, olha só que peixe lindo, olha só que peixe lindo, olha aí, azul com preto, lindo, lindo, pra soltura, pra soltar aqui embaixo, foi embora, valeu rapaziada,